Oi gente, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu queria dividir com vocês o que que eu trouxe lá da feira de louças. Vocês lembram que eu fui convidada para fazer a divulgação lá pelo Instagram? Foi muito bacana, o pessoal aqui de perto conseguiu passar até lá. Foi muito legal, eu ganhei um voucher e eu troquei ele por algumas peças, coisas que eu realmente queria muito. Já tem alguns vídeos aqui no canal da feira, vocês podem conferir, cada vídeo é diferente do outro. A primeira vez que eu fui é um vídeo muito bacana porque eu mostrei para vocês até os perrengues. Era super novidade aqui na minha cidade, ninguém ainda tinha ido, então ficou um vídeo muito legal. E agora eu estou aqui com as coisas, vou mostrar para vocês, outras coisas também não são lá da feira, mas eu já vou mostrar nesse vídeo. Eu acredito que na vida da gente tudo vem no tempo de Deus, principalmente essas coisas que a gente precisa de dinheiro para adquirir, né gente? E eu tenho uma amiga que fala isso, que é tudo no tempo de Deus e as coisas aparecem mesmo para a gente. Não é a primeira ou segunda vez que isso acontece comigo e dessa vez olha o que que eu encontrei. Olha essas casinhas, gente. Eu encontrei essa casinha por R$15,00, gente. R$15,00, ou seja, é o preço que vem direto lá de Porto Ferreira. Olha que peça lindinha e eu trouxe três casinhas dessas. Eu não vou usar ela só na decoração de Natal, né? Pode ficar aí pela casa. E eu sempre me encantei por essas casinhas. No ano passado eu fui até a Kamikado, nessa época de Natal, e encontrei uma lá muito fofa, mas estava muito cara. Tinha até dois modelos. Dessa vez eu encontrei só desse modelo aqui e trouxe três de uma vez. Porque R$15,00, gente, onde eu iria encontrar? Uma coisa que eu adoro lá na feira são as travessas para a gente levar direto no forno. Gente, faz uma vista tão bacana, diferente do Marinex de vidro, né? Que vai acabando ficando feio. A gente passa a faca no fundo, vai arranhando. Então, dessa vez eu trouxe essa travessa. Olha que peça mais linda! Ela vai direto no forno. Então, pensa, já posso colocar na mesa uma travessa super bonita. Ela é bem grande, mas ainda tinha uma maior ainda. Minha família aqui é pequena, né? E eu ainda tenho outras peças nesse estilo que já vão ao forno. Então, eu sempre compro alguma coisa para complementar o que eu já tenho. E eu vou até mostrar para vocês algumas peças de cerâmica que vão combinar perfeitamente com essas aqui e que eu já tenho há anos. Essa é a maior dica que eu posso deixar para vocês na hora de comprar alguma coisa. Lembra o que você já tem em casa. No segundo dia que eu voltei na feira com a minha sogra, eu encontrei, pessoal, essas taças. Como eu já havia editado o vídeo para vocês, eu acho que só o pessoal lá do Instagram que viu. Então, eu trouxe essas taças. São de acrílico, gente. Assim, para a piscina, para algum momento que tem crianças, vocês podem usar. Olha que peça linda! Olha o brilho desse acrílico. E olha que eu ainda não lavei, hein? Fica sempre meio empoeirado. Então, eu trouxe duas dessa cor no azul escuro e duas dessa aqui no azul mais esverdeado, né? Agora, chuta o preço, pessoal. R$5,00 cada uma. Olha só que peça linda! Passeando no centro com a minha sogra, eu comprei essa arvorezinha aqui, ó. E vocês vão ficar chocados com o que eu vou fazer com essa mini árvore, gente. Paguei R$5,00 na unidade. E assim, eu nem acreditei quando a ideia surgiu assim que eu vi essa peça. Uma arvorezinha normal, dessas menores que vocês vão encontrar. E eu vou trazer a inspiração aqui para vocês no nosso próximo vídeo. Gostei muito das taças, das casinhas, apaixonantes. Aqui tem a abóbora que eu escolhi. Queria muito mostrar para vocês que eu até perguntei lá nos stories qual eu levaria. Olha a foto daqui das cores que tinham para a gente escolher. E eu escolhi a tradicional, até porque eu já tenho outras peças nessa cor. Também tenho algumas vermelhas, mas acho que essa daqui eu vou aproveitar melhor em outras ocasiões. Agora que eu estou até dando toques de vermelho na cozinha, até pensei na vermelha. Mas acho que ficou bem bonito o meu conjunto assim, todo na cor de abóbora. Olha o brilho e eu ainda nem lavei a peça. E é claro que eu iria iluminar essa casinha. Olha só como fica perfeita, gente. Vou usar ela em vários cantinhos aqui da minha casa. E eu comprei algumas velhinhas. Vou mostrar para vocês. E eu paguei R$2,99 em cada uma. Caro depois é a pilha, né gente? É sempre assim. Olha o mosquitinho. Então eu comprei três velhinhas dessa daqui para usar aqui dentro. Mas vou precisar de mais para montar um arranjo. Que em breve eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu achei super interessante esse ano é o fio de fada com tomada, gente. Não precisa ficar gastando com pilha nem bateria. Esse daqui eu achei fantástico. Então eu comprei até o maior que eu encontrei. Que tem 10 metros. E infelizmente queria ter comprado mais, mas não pude. Esse daqui foi um pouco caro. Paguei R$30,00. Mas é 10 metros, gente. E vai para a tomada. Nossa, achei super bacana. E agora eu vou mostrar para vocês um presente que uma amiga me deu. E eu estou apaixonada. Dei uma olhada nesses marcadores de taça. Que a minha amiga Isabela me deu. Brincadeza dessas argolinhas com as letras. Vem o alfabeto todo. E aí você pode marcar a taça. A gente não fica mais perdido. E eu não tenho tantos marcadores de taça, assim, em grande quantidade. Então fiquei, assim, muito satisfeita, apaixonada. Já coloquei alguns para uso. Para decorar mesmo a taça como a gente fez, Bela. Sei que ela vai estar assistindo o vídeo aqui, gente. A gente passou um final de semana lá na casa dela. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. A gente usou esses marcadores de texto. Ó, de taça. E aí no final da tarde ela falou, Xuxu, leva para você. E aí ela me deu. Nossa, fiquei tão feliz. Aqui vocês já podem ver que eu organizei as taças. E a casinha, dei uma guirlanda para ela. Porque eu estou começando a decoração de Natal aqui na cozinha. Em breve vou mostrar tudo para vocês. E aqui estão as outras abóboras que eu tenho. Gosto muito delas. Olha as maritacas passando por aqui. Esses dois são pimentões, né? E eu tenho duas abóboras. Depois eu até pensei que eu deveria ter trazido a abóbora branca. Porque assim eu consigo combinar tanto com essa quanto com essa. Mas era a última no tom de abóbora mesmo. Eu achei que foi até um sinal para eu trazer ela. E eu gostei bastante. Ela já está ali enfeitando o meu fogão. Acabei de fazer um bolinho, gente. Mas olha só. O André gosta tanto de bolo de cenoura. Que já comeu um pedação. Já levou para a escola. Eu vou receber um amigo aqui na parte da tarde hoje. E resolvi fazer esse bolinho. Olha só como a moranga ficou linda aqui em cima do meu fogão. Não vou dar muito spoiler desse cantinho. Porque ele vai ficar todo decorado para o Natal. Só queria mostrar que eu também coloquei uma casinha aqui. Mas essa eu não decorei ela para o Natal. Só coloquei mesmo a velhinha lá dentro. Gente, essas casinhas dão um aconchego na decoração. Eu fico impressionada como as peças têm esse poder, né? De trazer alguma sensação para a gente. E a terceira casinha eu coloquei aqui na sala. Junto com esse trio de árvores. Como se ela estivesse aqui no meio do bosque. E todo mundo aqui em casa está apaixonado pelas casinhas. O marido gostou. O André adorou. E eu realmente estou encantada por elas. Vejam só como essa nova travessa que eu trouxe combina perfeitamente com as outras peças de cerâmica artesanal que eu já tenho aqui em casa. Essas cerâmicas são de uma loja que eu gosto muito lá na minha cidade. Chama Feito à Mão Cerâmica. Todas elas vão direto ao forno. Então eu posso assar aqui e levar direto para a mesa. Porque é uma travessa bem bonita, né? E como eu falei para vocês, aqui em casa somos apenas três pessoas. Então eu gosto dessas peças menores. E quando eu vou receber muita gente, eu uso todas as que eu tenho. Olha só que gracinha que é essa travessinha. Eu consegui fazer esse joguinho aqui há muito tempo, gente. Tem muito tempo mesmo. Uns dois, três anos. Para mais de três anos. Desde que a loja abriu eu sou bem fã deles. E esse conjunto é muito lindo. Ele se chama Areia. E ele tem uma textura. Esse daqui já é com outro esmalte. E assim eu vou compondo as coisas que eu tenho. Olha só. Até o jogo americano. O vaso aqui de barro. A mesa de madeira. A gente conhecendo o nosso estilo consegue chegar longe na decoração. E aí E aí Obrigado.